Agora, pra terminar, queria que você terminasse me imitando, cara. Ô, cara, o que você quer que eu faça? Ah, uma imitação minha, porque... Uma imitação sua? É, queria que você me imitasse. Mas, enfim, já pra mim imitar, não é só no bem bom, cara. Você me imite... Numa... Aconteceu isso aqui comigo uns meses atrás, aí? Lá vem menos. Legal, então é o seguinte, legal, não é? Não é legal imitar? Pô, mas peraí, eu te... Pô, faço uma homenagem pra você, cara. Legal, então, homenagem é lá. Olha lá, o ultraja rigor já tá lá na jaula. Ai, puta... Vai lá, puxa ele, vai lá, imita lá. Pô, é, cara. Que isso, cara? Peraí, é o seguinte. Peraí, pô, peraí, pô. Peraí, pô, peraí. Isso aí. Vai, isso aí. É, como se fosse eu. Vai, velho. Traquei ele, isso. Traquei ele como se fosse eu. Isso aí. Como se fosse eu, não para. Traquei ele como se fosse eu. É, menina aí. Vai, menina. Aí. Não é legal? Vai lá. Não é legal? Menina aí. Aí. Aí, diguinho, o que tem pra agora? Sai, volta, não sei, me perdi. O que tem, diguinho? É,飢fin, o que tem pra agora? O que é isso?